Pessoal, nesse videocast eu queria discutir um estudo específico, mas é porque dentro desse estudo existe uma série de conceitos metodológicos que podem ser úteis para todos nós. Será uma discussão de um estudo da minha área cardiológica? Esse é um estudo que gerou um furor, assim, pelo seu resultado, digamos, negativo. Esse é o estudo Cabana. O estudo Cabana foi o maior ensaio clínico até então construído para atestar a hipótese de que a reversão da fibrilação atrial para ritmo sinusal teria benefício. Teria benefício em relação ao mero controle da frequência cardíaca mantendo o paciente em fibrilação atrial. E esse estudo, os estudos que utilizaram medicações para manter o ritmo sinusal não conseguiram mostrar benefício. Portanto, chega aí esse estudo, que é o maior de todos, que utiliza uma técnica mais efetiva para restaurar e manter o ritmo sinusal que é a técnica de ablação, que é um procedimento intervencionista. E eu estou explicando assim por mais detalhe porque boa parte das pessoas que nos acompanham não são cardiologistas. Mas o assunto aqui não é fibrilação atrial, o assunto aqui é ciência. E eu vou pegar esse estudo só para exemplificar como muitas vezes a gente espera muito de um trabalho ou a gente espera que na realidade um trabalho nos traga a voz da verdade no seguinte sentido. Se ele for positivo, aquilo é verdadeiro. Se ele for negativo, não é. E isso aconteceu com o estudo Cabana. Era a grande expectativa de que aquele estudo ali respondesse a essas questões. Tanto que em ele sendo negativo, os entusiastas das ideias começam a criticar alguns aspectos do estudo, principalmente na área de intenção de tratar, como se fosse a responsável pelo estudo negativo. Nesse momento aí você perde a perspectiva de que nem todo estudo positivo, estatisticamente significante, representa a verdade. Ou seja, o Cabana não era um estudo que mesmo positivo confirmaria a ideia. Assim como ele não é um estudo que em sendo negativo exclui totalmente a ideia. Ou reduz a ideia para um nível de probabilidade ínfimo. Isso facilita a discussão. Ao invés de ficar tentando justificar o porquê que não deu positivo, a gente pode voltar atrás e dizer, desde o início, o estudo Cabana era exploratório e não confirmatório. Mesmo sendo o estudo mais conhecido, o maior deles, a gente sempre tem que analisar se o estudo está preparado para testar a hipótese, sobrevivendo ao erro tipo 1 e ao erro tipo 2 e a vieses. Por que eu digo que o estudo Cabana era exploratório e não deveria estar gerando tamanha decepção, decepção, nem deveria gerar tamanha confirmação se fosse positivo? Porque ele é um estudo, em primeiro lugar, pequeno. O estudo Cabana é um estudo pequeno. Ele é um estudo que planejou 3 mil pacientes e mesmo o planejamento de 3 mil pacientes não fazia dele um estudo realmente de uma dimensão que poderia ser tida como grande. Eu vou passar apenas uma regra para vocês. Uma regra que obviamente não é cartesiana, mas é um guia. Um estudo grande, ou seja, um estudo que é ideal para reduzir a probabilidade do erro tipo 1 e do erro tipo 2 é o estudo que tem em torno de 500 desfechos. Menos de 500 desfechos entre 200 e 500 a gente leva em consideração que aquilo ali é um estudo moderado. E menos de 200 é um estudo que ainda deve ser considerado um estudo pequeno, mesmo que o tamanho amostral, o cálculo do tamanho amostral faça aparecer daquele um estudo grande. A gente tem que ter esse cuidado. Esses números que eu estou falando 500 vêm de simulações estatísticas onde a gente compara o estudo de hoje que tem 500 com o estudo subsequente se a ideia foi confirmada ou não. Então essa é uma regra interessante para a gente notar. O cabana é um estudo que teve apenas 180 desfechos. Portanto é um estudo pequeno. Se ele é negativo ele pode estar sofrendo do erro tipo 2. se ele é positivo quando um estudo é positivo estatisticamente significante no entanto ele é subdimensionado para testar aquela hipótese aquilo pode ser erro tipo 1. Pode ser falsa a significância estatística. Pode ser falsa a afirmação de uma ideia. Bem, mas como o estudo cabana é pequeno se eles fizeram cálculo do tamanho amostral e tudo mais? Muito bem. Muitas vezes o cálculo do tamanho amostral é um cálculo otimista demais. Eu posso dizer que qualquer estudo tem poder estatístico de 80% mesmo sendo pequeno se eu colocar uma diferença a ser detectada tão grande que qualquer estudo detectaria se ela fosse verdade. Porque é fácil de ver uma coisa grande. Só que essa coisa muito grande muitas vezes é inverossímil e não deve estar no cálculo do tamanho amostral. Então o cálculo do tamanho amostral deve levar em consideração essa diferença aqui que o estudo está preparado para detectar com poder de 80%. É uma diferença que tem uma probabilidade pré-teste razoável? Bem, o estudo cabana quando a gente lê o cálculo amostral ele calculou que ele precisaria de 3 mil pacientes para promover uma redução relativa de risco com a ablação deixa eu ler isso aqui uma redução relativa do risco com a ablação de 30% do desfecho morte morte gente, a gente está com um paciente bem tratado com frequência cardíaca controlada fibrilação atrial e frequência cardíaca controlada anticoagulado inclusive porque ele tem fibrilação atrial será que é plausível que simplesmente a restauração do ritmo sinusal seja suficiente para salvar vidas? É até aceitável que o ritmo sinusal melhore um pouco o débito e melhore talvez qualidade de vida sintomas ou alguma coisa assim mas é difícil de levar como uma coisa de alta probabilidade ou de moderada probabilidade que a restauração do ritmo sinusal ou que a menutenção do ritmo de FA com a frequência muito bem controlada e o paciente todo bem tratado leve o paciente a morrer só porque ele não está em ritmo sinusal isso não é muito plausível e se considerando as evidências prévias inclusive de de outros estudos desse tipo utilizando droga fica menos plausível ainda porque os outros estudos eram da tentativa de restaurar o ritmo sinusal também eram negativos então é um cálculo também amostral que traz muito otimismo portanto é é aquela coisa que parece que numericamente está adequada porém ela está superestimada e aconteceu exatamente isso ou seja essas suposições não aconteceram inclusive uma das suposições era que 12% do grupo controle ia morrer mano, não tem por que morrer tanto assim só porque você não está em ritmo sinusal nem tem por que eu conseguir reduzir 30% isso não aconteceu portanto a incidência do desfecho foi mais baixa e o estudo acabou precisando modificar precisando não porque eu questiono essa coisa de modificar mas acabou modificando o desfecho que antes era morte para um combinado de outros desfechos que inclusive podem ser influenciados pelo caráter aberto do estudo né então o estudo acabando realmente não só no planejamento como no segmento o baixo número de desfechos faz com que ele não seja um estudo bem dimensionado portanto a questão é essa é negativo não precisa criticar a análise de intenção de tratar apenas é negativo e pode ser erro tipo 2 estou dizendo que é erro tipo 2 eu acho que tendo em vista que esse inclusive é o melhor dos estudos até então feitos ele sim diminui a probabilidade da hipótese ser verdadeira mas como ele não é um estudo bem dimensionado a possibilidade do erro tipo 2 faz com que não diminua a ponto de tornar essa hipótese impossível de ser verdadeira ok essa é a análise correta é melhor isso do que criticar a análise por intenção de tratar como alguns têm feito e aí eu entro no segundo tema dessa postagem que é falar um pouco da análise por intenção de tratar a análise por intenção de tratar é aquela que o indivíduo randomizado para ablação mesmo que ele não tenha feito ablação ele vai ser considerado ablação na análise o indivíduo randomizado para não ablação mesmo que ele tenha feito ablação ele vai ser considerado como não ablação na análise e uma percentual de em torno de vinte e tantos por cento dos pacientes randomizados para não ablação acabaram fazendo ablação e aí os autores argumentam é por isso então que não consegui mostrar redução de eventos com ablação porque teve gente do grupo não ablação que fez ablação bem de fato a análise por intenção de tratar é uma análise que diminui a sensibilidade do estudo para detectar uma diferença verdadeira diminui a sensibilidade porém não fazer intenção de tratar no estudo desse tipo de superioridade é um erro maior porque você desfaz a randomização você exclui gente depois de randomizado e gente que tem valores prognósticos diferentes portanto a análise correta é a intenção de tratar e não excluir essas pessoas mas a gente reconhece que isso diminui a sensibilidade de qualquer forma o erro fica sendo o erro menos grave que é o erro tipo 2 que é menos grave do que o erro tipo 1 que seria afirmar algo falso mas o que eu quero dizer aqui é que esse tipo de crossover ou seja o paciente foi randomizado para não ablação e acaba fazendo ablação esse tipo de crossover ele não é um crossover que deva ser visto como um viés da análise por intenção de tratar porque esse é um crossover clínico e não metodológico então uma outra reflexão que o estudo Cabana traz é a diferença entre crossover clínico e crossover metodológico o que é crossover metodológico eu randomizei um indivíduo para o grupo placebo e ele chegou lá tomou tomou a medicação o randomizei para o grupo não intervenção ele chegou lá e fez a intervenção no baseline no momento inicial ou seja houve uma violação do protocolo esse é um crossover metodológico violou o método do trabalho o que é que eu chamo de crossover clínico que não deve ser visto como viés e é o que aconteceu no Cabana inclusive numa proporção semelhante no estudo COID e etc crossover clínico é o seguinte ao longo da evolução do estudo os pacientes a condução clínica do paciente faz com que ele precise a evolução clínica do paciente faz com que ele não tenha ficado bem naquele grupo randomizado para não fazer o procedimento e o médico decide fazer um procedimento com uma decisão clínica embasada numa racionalidade no benefício do paciente se a gente pensa que semelhante ao estudo Courage por exemplo o estudo Cabana estava testando a hipótese da decisão inicial ser restauração do ritmo sinusal esse crossover não é um crossover metodológico de erro metodológico é uma coisa que deve estar embutida na decisão clínica de não fazer ablação quando eu concluo que meu paciente não deve fazer ablação isso não significa que eu coloquei ele numa jaula e eu não posso mudar de ideia essa conduta de não ablação deve conter a possibilidade de eu mudar de ideia a depender do quadro clínico porque assim é a clínica e isso foi o que aconteceu por exemplo no estudo Courage o grupo randomizado para não angioplastia em torno de 20% quase 30% cruzou para angioplastia ao longo do estudo porque os indivíduos ficaram muito sintomáticos justifica mas isso não é um crossover metodológico porque o que está sendo testado é a decisão inicial ou seja como se fosse a preferência da decisão que se dá no momento inicial ok então eu estou testando eu identifico um paciente com fibrilação antrial minha dúvida agora é se eu reverto ele para ritmo sinusal ou não esse é o momento inicial se a decisão por não reverter for tão boa quanto a decisão clínica porque nessa decisão de não reverter também conteve a possibilidade de eu mudar de ideia ao longo da evolução do paciente não tem problema eu estou comparando decisão inicial com possibilidade de mudança com a decisão sempre de no início fazer o procedimento e nesses dois grupos mesmo que acha crossover é mesmo que 30% de um grupo tenha cruzado 70% desse grupo aqui continuou sem fazer então valeu a pena tentar inicialmente não fazer um procedimento invasivo ok então quando a gente diz digamos na doença coronaria inestável não está indicado angioplastia coronária para redução de morte ou infarto etc e portanto a conduta inicial pode ser clínica isso não significa que eu não posso mudar de ideia essa conduta clínica inicial ela é boa inclusive porque eu posso mudar de ideia ao longo do processo mesma coisa aqui então se a gente entende a hipótese do cabona do ponto de vista pragmático é que decisão eu vou tomar agora esse é um crossover clínico que se a decisão agora for não fazer ablação ela deve conter a possibilidade de eu mudar de ideia e análise por intenção de tratar contempla exatamente isso a mudança de ideia não é uma mudança ou um cruzamento que não dependeu de sintoma esse cruzamento aconteceu ao longo da evolução que por algum motivo os indivíduos identificaram que aquele paciente antes randomizado para não ablação precisaria fazer ablação e o médico tem que ter liberdade para isso e essa liberdade estaria embutido na conduta do grupo controle que era o grupo não ablação portanto não é crossover metodológico isso não é um viés a decisão inicial inicial de não ablação é igual a decisão de ablação eu poderia não mudar a ideia de depois ok então quando a gente pensa do ponto de vista pragmático a gente entende que essa crítica a intenção de tratar não se faz presente a gente está testando a decisão inicial isso acontece por exemplo no ensaio clínico que um dia eu li que randomiza pacientes com ligação do ligamento cruzado ruptura de ligamento cruzado no joelho para cirurgia ou fisioterapia e do grupo fisioterapia ao longo do processo 50% cruzou para cirurgia porque não deu certo a fisioterapia porém outros 50% se livraram da cirurgia isso não foi considerado crossover ou não foi considerado uma inadequação da análise por intenção de tratar porque a intenção quando a gente diz vou ser mais conservador é não fazer logo o procedimento e eu só vou fazer quando eu estiver mais convencido de que ele precisa ser feito nesse sentido o crossover clínico é importante é necessário e deve estar presente e não deve ser visto como um viés ok então duas mensagens dessa história precisamos analisar os trabalhos se eles são confirmatórios ou exploratórios o cabana era um estudo exploratório não tinha tamanho amostral para confirmar a ideia se ele fosse positivo nem para afastar a ideia se ele for negativo como ele foi portanto não precisa tamanho desespero e revolta com estudo ok embora ele reduz a probabilidade da ideia ser verdadeira ok ele reduz a probabilidade da ideia ser verdadeira mas ainda não afasta segundo prestem atenção e cuidado para não confundir crossover metodológico e crossover clínico crossover clínico não invalida em nada ou não diminui em nada a a veracidade da análise por intenção de tratar ok essas são as mensagens de hoje a partir desse estudo cabana que eu espero que tenha ficado claro esses conceitos para quem é cardiologista ou para quem não é cardiologista até a próxima